Audiência pública discute atendimento do Hospital de Praia Brava. Parlamentares visitam barragem da banqueta. Vereador averigua denúncia no Camorim Pequeno. Estas e outras notícias você verá aqui no seu Jornal Câmara, que já está no ar. Mais de 30 leis estaduais que tratam de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência podem ser revogadas, dando lugar a uma única lei de diretrizes para acessibilidade. Esse é o objetivo do projeto de lei que a LERJ aprovou em primeira discussão e que classifica a deficiência em quatro categorias, física, auditiva, visual e mental. Entre os objetivos do projeto estão a inclusão social, a implantação dessa política no setor público e privado, a inclusão da pessoa com deficiência em iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, ao transporte e aos serviços sociais em geral e a ampliação de alternativas que levem à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho. As pessoas com deficiência representam quase 30% dos habitantes do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, a legislação voltada para essa parcela da população é considerada uma colcha de retalhos. O projeto ainda será votado em segunda discussão pela LERJ. Em audiência pública, vereadores e outras autoridades discutiram o atendimento realizado pelo Hospital de Praia Brava. Uma audiência pública sobre o atendimento do Hospital de Praia Brava, proposta pelo vereador José Antônio Azevedo, aconteceu no bairro do Frade. O evento contou com a presença expressiva da população que reclama do atendimento da unidade hospitalar. Várias questões foram levadas pelos populares. Com uma proposta diferente e dinâmica, a audiência começou com as manifestações dos moradores da região que fizeram perguntas para as autoridades presentes. Achei bastante produtiva, mas quero primeiro parabenizar a iniciativa do vereador José Antônio por trazer essa discussão, uma discussão que há bastante tempo nós estamos travando com a Eletro Nuclear, travando com o Executivo, travando com a FUSAR. Hoje foi bastante produtiva. Gostei do posicionamento do Paulo Gonçalves, onde ele concorda que tem que ter um investimento da Eletro Nuclear nos postos de saúde do Ariró ao Parque Mambucaba. É isso que tem que se fazer, um investimento, uma contrapartida acondicionante, com material de raio-x, ultrassonografia, para atender melhor a população do quarto distrito. Então, fico aqui, feliz por esta reunião. Já tem outra marcada para o dia 14 de dezembro, para eles trazerem para cá uma solução melhor aqui para o quarto distrito. Mas não posso deixar de agradecer e parabenizar a iniciativa do vereador José Antônio, preocupado com o quarto distrito e preocupado com o Angra dos Reis. Parabenizar o José Antônio por essa audiência pública sobre a saúde, que é a coisa que mais falta aqui, até aqui na nossa região, que é do Frade, Bracui, Ariró, Parque Mambucaba. E a única coisa que eu questionei aqui, se a saúde vai tão mal, vai tão péssima, por que a prefeitura contrata uma empresa, uma OS? Gente, vou explicar, OS, nada mais é do que pegar uma empresa privada para tomar conta do hospital. Aí o Clemilson, o vice-secretário de saúde, falou que é a mesma coisa, vai gastar o mesmo dinheiro, não vai gastar o mesmo dinheiro. Olha só, o empresário não vai trabalhar de graça, vai, não vai. Então o empresário vai tirar o dele e é o que sobrar vai gastar na saúde. Vai ficar pior. Que negócio é esse? Os países mais desenvolvidos, vou citar aqui Itália, alguns países, França, já está botando de novo, acabando com a privatização. E o PT foi um partido que brigou tanto quanto a privatização. E aí me veio com uma empresa, que é a OS, beneficiando eu não sei quem, nós temos que investigar, o Ministério Público tem que investigar isso também, vai pegar um dinheiro do município, vai dar para uma empresa, e você acha que essa empresa, ela vai cuidar da saúde direitinho? A empresa foi feita para ter lucro. Para ter lucro, quem tem que gerir, né? Quem tem que gerir saúde no município, é o município. Para que prefeito, então? Se ela não quer cuidar de nada, não quer cuidar da educação, não quer cuidar da saúde, quer entregar na mão de empresário, aí fica difícil. Mas, está de parabéns aí, né? Espero que a FUSA atenda, porque a Eletro já disse que até março vai parar de atender aqui. E aí vai ficar muito ruim, porque do jeito que eu conheço a população aqui, não vai aceitar, vai ter novas manifestações. E aí a gente pede aí ao Pedro Figueiredo, que está sobre o comando da Eletro nesse momento, que é uma pessoa de conversa, que continue atendendo a população, pelo menos do Parque Mambucarba, do Frade, do Bracuí, do Ariró. Porque nós estamos no meio da bomba atômica. Nós estamos dentro da usina, três usinas. Então, nada mais justo que atender a nossa população. Agora, lá já tem a UPA, lá já tem a Japoíba. Não estou dizendo aqui que não tenha que atender, mas a prioridade, não estou dizendo que não tenha que atender por lá da Japoíba. Mas a prioridade é aqui. É aqui nós que convivemos no meio dessa usina. É isso. E um mais, parabenizar mais uma vez por essa audiência, que a gente esclareceu muita coisa. Mas aí a gente vai estar aí informando a população, mas o que quer dizer essas OS, que está muito escondido isso daí? Vamos botar isso mais nas claras, mostrando para a população o que é a OS, o que ela vai fazer de bom e de ruim. Mais de ruim do que de bom. Depois de vários encontros feitos com a população da região, antes da audiência pública, para que tivesse uma solução em relação ao atendimento da unidade. Na época, a unidade tinha parado de atender os usuários do SUS. Após muitas reuniões e um protesto que fechou a Rio Santos, a diretoria do Hospital de Praabrava mudou a decisão e voltou com o atendimento à população, mas com uma ressalva. Atender apenas até março de 2016, para que a prefeitura possa reestruturar suas unidades de atendimento médico até lá. Eu queria agradecer muito ao doutor Zé Antônio, a iniciativa dele, o vereador Carlinho Santo Antônio, que esteve presente, o vereador Timóteo, e a comunidade que marcou a presença, que desde o começo a gente está cobrando das autoridades que o nosso bairro não fique sem atendimento médico. O Hospital de Praabrava parou de atender, a gente correu atrás desde o começo, para que volte a atender a gente desde o Ariró até o Parque Mamucaba. E também queria deixar bem claro que se dia 30 de março de 2016 o Hospital de Praabrava não parar de atender a gente, a gente vai tomar as providências que a gente não quer que isso aconteça para a nossa comunidade. Em algum aspecto, sim. Mas só que continua a mesma coisa, o atendimento restrito, porque é uma coisa que eu não concordo, porque nem todo mundo está o mesmo problema. Porque tem pessoas que demoram de uma a duas horas para poder ser atendido. Então, a gente cobramos da doutora Tereza Cristina hoje sobre esse atendimento. Vamos ver, dia 14 nós temos outra aqui de novo, aqui no FRAD, aqui no outro dia, vamos ver qual é a resposta, se melhorou ou não. Entendeu? E a questão também da FUSA, aproveitando o imbalo, já cobramos também do Gremil, representante do doutor Rodrigo, sobre o pediatra do FRAD, que nós temos vídeo gravado, temos um documento assinado por ele, sobre dois pediatras no FRAD. Isso já faz muitos meses e não temos ainda o pediatra no FRAD. E temos o profissional pediatra aqui, que é o doutor Dário, ele inclusive já enviou o currículo para lá e ainda não foi contratado. E se reclamam, porque não tem o profissional, e tem sim, no bairro do FRAD tem o pediatra, só falta contratar, que já foi enviado lá o currículo para FUSA. Eu saí muito satisfeito, porque essa audiência permitiu que o controle social, a população, parte a passo, venha para cá questionar, buscar informações, saber o que está acontecendo e tal. Essa é a verdadeira democracia, a gente sentar enquanto gestor com o usuário e discutir cara a cara os nossos problemas. Então, eu estou muito satisfeito com essa audiência aqui. Aqui no FRAD, a gente teve grandes avanços. A unidade de saúde do FRAD, ela tinha vários problemas de infiltração, telhado quebrado, problema na eletricidade, cadeira de odonto quebrada, tudo isso num espaço curto de tempo. Nós, a gestão, conseguimos resolver da resolutividade. Na verdade, a unidade do FRAD passou por uma mini-reforma, está funcionando 100%. Hoje, o problema que a gente tinha dos médicos clínicos para fazer atendimento no final de semana, nós conseguimos lotar via o processo seletivo. Então, nós temos médico clínico na unidade, o problema da pediatria. A gente conseguiu fazer com que as duas médicas pediatras da ESF, que funciona 3F dentro da unidade, fizessem o primeiro atendimento, fizessem o primeiro acolhimento. E a gente funciona com o fluxo de encaminhamento para a UPA, nos casos mais graves, etc. Então, assim, não é a resolução ideal ainda, mas a comunidade do FRAD não está desassistida. A gente tem procurado, nas discussões, nos encaminhamentos, junto com o Hospital de Praia Brava, melhorar cada vez mais esse fluxo aqui na unidade do FRAD. Então, nós estamos todos de parabéns. Dia 14, nós vamos estar aqui de volta para responder mais algumas coisas que ficaram pendentes, né? E eu estou muito feliz, sim. Uma audiência pública aqui no FRAD. Aqui comigo, o autor dessa audiência, o doutor José Antônio. José, uma audiência tão importante, lotada, casa cheia, queria que você contasse para a gente como é que foi. Isso nos dá felicidade. Saio daqui feliz da vida, com a presença da comunidade, o clube lotado, a participação efetiva da população aqui do bairro do FRAD. Isso nos deixa felizes. Nos deixa triste. É a prefeitura, através da FUSA, não assumir seus compromissos, ainda não ter uma resposta concreta para os problemas de saúde, não só do FRAD, mas do município como um todo. Como a nossa questão é do Ariró até o Parque Mambucaba, a gente fica preocupado com essa situação aqui. Já saímos daqui com uma nova data marcada para o dia 14 de dezembro, para que deem respostas aos questionamentos que a comunidade foi feita. Porque senão daqui a pouco cai no esquecimento. Faz uma reunião, tira foto, sai no jornal, dá uma entrevista para a TV e aí fica o dito pelo não dito. Nós não queremos isso. Dia 14 de dezembro estaremos aqui para discutir e ouvir as respostas e saber se foi colocado em prática ou não aquilo que foi dito aqui. Agradecer imensamente a todos os vereadores que participaram, o vereador Carlinho Santantônio, o vereador Jairo, o vereador Timóteo, o vereador Elinho, a comunidade que veio, a FUSA que está presente na pessoa do Clenilson, a Eletro Nuclear na pessoa do Paulo Gonçalves, o Hospital de Praia Brava na pessoa da Tereza. É importante as pessoas virem. E isso mostra que elas têm respeito pelo que você faz, respeito pela atividade parlamentar e por aquilo que você está fazendo. Então isso me deixa feliz. Quero agradecer a todos os outros diretores que aqui participaram, a comunidades, as associações de moradoras, a todo mundo. Obrigado a todos. E espero que dia 14 de dezembro a gente esteja aqui para aplaudir o Clenilson, para aplaudir a Tereza, para aplaudir o pessoal que cuida da saúde. Ou para fazer críticas mais pesadas se não tiver cumprido aquilo que foi assumido aqui hoje. A população reclamou muito e teve o microfone aberto para se responder. Queria que você falasse o que você sentiu, se a população está insatisfeita e que ela espera uma resposta. Esse dia 14 é para essas respostas, para serem cobradas, e aí vai ter novas metas, novos planos. Com certeza. Você viu que foi uma participação efetiva, a comunidade perguntando, cada um com seu tempo, falando sobre os temas mais variados. E esta audiência do dia 14 é exatamente para isso, para dar uma resposta aos questionamentos que a comunidade fez. Pela intervenção de cada um, percebe-se que a comunidade está extremamente insatisfeita com o serviço de saúde prestado aqui nessa região. Então é preciso melhorar. E no dia 14 nós vamos saber se esses questionamentos feitos aqui hoje, se eles estarão resolvidos no dia 14 de dezembro. Eu espero que esteja. Sinceramente, eu torço para que dê certo. Porque eu gosto desse município. É aqui que eu vivo, aqui que está a minha família, é aqui que estão as minhas coisas. E eu quero que todo mundo esteja bem, esteja feliz. Pela opinião hoje aqui da comunidade, não estão muito felizes. Mas esperamos que dia 14 a gente tenha resposta para isso. Uma solução apontada seria melhorar o atendimento dos postos de saúde. O senhor concorda com isso? Plenamente. O que a gente percebeu aqui, e por colocação inclusive da Tereza, que é a diretora do Hospital de Praia Brava, 1.087 atendimentos para testado médico, para medição de pressão arterial, essas coisas. Isso é um número muito alto. O Hospital de Praia Brava não pode se prestar a isso. Esse atendimento tem que ser feito no SPA do Frade, no SPA do Parque Mambucaba, não pode chegar no hospital. Alguém que chega lá infartando não pode esperar, porque eu estou pegando o atestado médico. Isso tem que ser resolvido. Infelizmente, a gente tem que ser colocado. Essas questões não dá para ser tanto ao mar, tanto à terra. Mas nós temos que deixar claro isso. Tem alguma coisa errada e é preciso resolver. Quem está falhando tem que corrigir sua falha. Na realidade, essa foi uma reunião de outras que já tivemos. Mediante as reuniões anteriores, a gente viu que já houve uma melhora significativa na questão do atendimento, principalmente na unidade do Posto de Saúde do Frade e na FEAM, no Hospital de Praia Brava, onde se chama. Hoje, de uma forma, a gente teve participação da comunidade. São pessoas que vieram aqui ouvir, fazer perguntas, dar sugestão para ser respondido pelas autoridades que estavam aqui nesse momento. Eu, quanto presidente da Comissão de Saúde, morador da minha comunidade do Frade, da nossa comunidade, fico satisfeito em saber, em ouvir os reclamos das pessoas. A gente sabe que, durante esse período, houve, como eu coloquei aqui, a obrigatoriedade, a obrigação que a eletronuclear tem com o nosso município, principalmente com a nossa comunidade aqui do Frade, Ariró, Bracuí, Mambucaba, porque é uma contrapartida, como foi dito. Ela atende do Ariró até próxima, Tarituba, que é a área de abrangência de apoio mediante ao plano de emergência da eletronuclear. Isso foi colocado. Como eu fui bem enfático e sempre sou no que diz respeito às contrapartidas que a eletro tem. Ela tem um déficit social com a nossa comunidade, porque quando se botou a pedra fundamental na usina, eu era garoto, eu era cobrador de ônibus da aviação Senhor do Bonfim à época, e vi, acompanhei todas as discursões. Então, tem vereador que, às vezes, por uma questão de oposição política, às vezes faz determinados comentários desnecessários, porque não é isso que a população precisa. A população precisa de ação, de que a gente intervenha, que a gente venha a buscar atender, com que ela seja, melhor dizendo, bem atendida. Então, a gente está aqui hoje, nesta luta, como a gente sempre estivemos, claro que tem algumas questões, alguns questionamentos, que é totalmente politiqueiro, que é questionamento político, mas a maioria não, a maioria veio aqui para ver a mesma representação que a comunidade ia ter. E saíram daqui hoje de uma forma convicta e conhecedor do que vem sendo feito, o que pode vir a ser feito no decorrer do tempo. Nós temos, sim, como foi colocada a questão da UES, que é uma entidade que estará sendo, assumindo, melhor dizendo, a questão do efetivo, tanto da UPA quanto do HZJ, para que a gente possa tirar alguns médicos concursados, alguns médicos que estão lá, remanejar para a nossa unidade. Então, tem certas pessoas que não entendem isso, não têm conhecimento dessa questão, e ficam falando, às vezes, coisas sem conhecimento. E eu preciso que venha mais médicos, é um acordo que a gente tem político com a Secretaria de Saúde, com o secretário Rodrigo, que é uma pessoa que tem uma capacidade, tem lutado muito, que não se percebe a quantidade de pessoas, de atendimento que se faz na rede no nosso município, e as pessoas não têm essa noção, são pessoas que variam de sentimentos, de ideias, só por questões políticas. Está sendo realizada, neste momento, na Casa Laranjeiras, Centro de Angra dos Reis, a segunda Conferência Regional de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, na qual serão eleitos os representantes da Costa Verde no Conselho Estadual de Política Cultural. O conselho é deliberativo e será composto por 32 membros titulares e seus respectivos suplentes. Destes, 16 serão indicados pela Secretaria de Estado de Cultura e 10 eleitos nas conferências realizadas nas 10 regiões do Estado. As seis cadeiras restantes serão preenchidas por representantes dos segmentos artísticos, literatura, audiovisual, artes cênicas, artes visuais, música e cultura popular, através de votação online no portal da Secretaria de Estado de Cultura. Os parlamentares angrenses estiveram vistoriando a barragem da banqueta. Terminou os trabalhos de limpeza e manutenção da barragem da banqueta que foram executados com recursos e equipe própria do SAI de Angra dos Reis e da Subsecretaria de Serviços Públicos. Essa intervenção visou aumentar a capacidade de armazenamento, possibilitando melhorias no sistema de abastecimento para quem recebe água através da rede do SEDAI e do SAI. Depois de tantas outras, a gente percebe aqui, isso é verdadeiro, há que se admitir, a limpeza foi feita, ela está sendo feita. Hoje está limpo, isso aqui é uma imundice, pelo menos limpo está. Vai resolver o problema da falta d'água? Certeza absoluta que não. Nós vamos continuar com o problema da falta d'água. O que nós temos que ter é a ampliação da captação. Não adianta limpar o que... Tem que limpar o que tem? Tem. Adianta? Não. O que nós temos que fazer? Primeiro aqui, fazer a oposição contra uma pessoa que é uma forte já é difícil, porque uma forte é um cara do bem, um cara bacana, gente boa, não dá para reclamar de um cara desse. Agora, estamos em lados opostos e eu tenho que apontar aquilo que tem de problema na comunidade. Essa questão aqui é uma coisa importante, é a limpeza, está sendo feita, está resolvido o problema. O que nós temos que fazer, que a prefeitura precisa fazer é, em definitivo, tirar a sedai da cidade. A sedai tem que ser excluída do município de Angra do Seis. E a nossa captação tem que ser do Rio Bracuí e do Rio Mabucaba. A vazão do Rio da Banqueta não atende mais às necessidades da comunidade de Angra. E até porque você não pode interromper o curso do Rio de uma vez por todas. Você não pode captar toda a água, você capta parte desta água. E é isso que nós estamos fazendo aqui na banqueta. Então, nós temos que mudar. Em definitivo, trazer água do Bracuí, trazer água do Rio Mabucaba e resolver o problema de abastecimento. Caso contrário, não vamos conseguir nunca. A multa é a coisa mais simplória, né? É a parte mais fácil de se fazer. Eu puno o cidadão quando eu sou incompetente. O que o governo está fazendo é isso. Quer dizer, a incompetência do governo está punindo o cidadão. Ou seja, olha, se você usar a sua água para lavar o seu carro, para lavar a sua calçada, para molhar o seu jardim, você vai pagar uma multa altíssima. Quando tinha que ser o contrário. O governo tinha que sofrer uma multa porque não investiu em água, em tratamento, em captação, em distribuição para atender a comunidade. Eu lamento você ter que impor uma multa ao cidadão, não é só a Angra que está fazendo isso, mas impor uma multa ao cidadão porque eu não fornecia a ele um bem essencial à sua vida. Então, é a decretação do estado de emergência hídrico e a decretação do estado de incompetência do governo. Cada município tem a sua realidade. O país vive uma crise hídrica? Vive uma crise hídrica. Nós podemos dizer que Angra vive uma crise hídrica? Não. Nós temos vários rios de pontos de captação. O que vive é uma crise de incompetência. Ou uma crise de competência que gera incompetência. Que é a captação de água. Não estou dizendo nem que é só desse governo que está aí. Você vem ao longo dos anos não investindo na captação de água. O Rio Mambucaba está lá, pronto para a captação de água. O Rio Bracuí está lá. Nenhum outro município tem os mananciais que nós temos. Então, não dá para dizer que Angra tem uma crise hídrica. Angra tem uma crise de incompetência. Ou seja, melhor, uma crise de competência. Falta capacidade política, falta gestão para captar e distribuir esses recursos hídricos que nós temos. Ou seja, tem uma barragem que está aqui. Este ponto de captação onde nós estamos aqui ele existe desde 1983. De lá para cá nunca mais se fez nada. Ou seja, há 32 anos que Angra usa a mesma água. Está na hora de você ampliar essa captação. Angra tinha 40 mil habitantes. Hoje nós temos 200 mil. Sem contar que no verão você quase que dobra esse número de pessoas. Você chega no mínimo a 300, 350 mil pessoas. Por que o Frade não falta água? O Frade não falta água porque faz uma boa captação. que faz a captação ali na represa, na cachoeira da Grataú. E você tem um condomínio do Frade que dá esse suporte. O Frade é o bairro que tem o menor problema de falta d'água. Todo o restante tem. Então você só precisa fazer uma boa captação, uma boa distribuição. Primeiro eu quero parabenizar a coragem do presidente do SAI, o Manforte, por ter a capacidade e a coragem de realmente enfrentar esse problema que há muito tempo não é feito, que é a dragagem desse rio da banqueta. A dragagem desse rio da banqueta vai dar a possibilidade de armazenar um pouco mais de água e poder ter um pouco mais de tranquilidade de abastecer as torneiras da casa das senhoras, dos senhores, que estão chegando no seu trabalho, que estão chegando da sua labuta do dia a dia. Isso vai levar para eles um pouco mais de água na torneira das suas casas. Importante esse serviço, importante o SAI ter tomado essa coragem de realmente fazer aí nesse momento a dragagem do rio da banqueta. Essa falta d'água influi no dia a dia das pessoas. E agora você acha que vai resolver? O que precisa fazer para resolver? Isso é um primeiro passo? Claro que sim. Esse é um primeiro passo que o SAI teve a autonomia a partir do seu presidente Manforte Agora, de fato, nós temos aí um complicador que é a questão hídrica que está acontecendo no país inteiro. E Anga não está diferente disso. É preciso que a população, assim como o cidadão e cada cidadã, tenha também a sua compreensão de armazenar a sua água. Tem que ter a sua capacidade de estar armazenando a partir da sua caixa d'água, a partir de cuidar também dos vazamentos que estão acontecendo também ao redor da sua casa. Eles também, cada morador e cada moradora, precisa também cuidar um pouco da água que antigamente não era feita. Cada um utilizava a água ao seu bel prazer, sem ter o cuidado de fazer o armazenamento. Então, estamos chegando a um Estado que é preciso que cada um cuide um pouco dessa água. Agora, é claro que o município de Anga do Reito precisa investir um pouco mais. ao longo desses 20 e poucos anos que nós temos aqui a barragem da banqueta, não foi feito nenhum investimento do governo nenhum em relação à banqueta aqui. E é necessário que a gente, enquanto político, tanto o executivo quanto o legislativo, possa, de fato, tomar uma providência. E essa providência, penso eu, que é, de fato, retirar a CEDAI do município de Anga do Reito e colocar o SAI à frente desse trabalho da água no município de Anga do Reito. Penso que, dessa forma, vamos ter um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de água nas torneiras do município de Anga do Reito para cada mulher, cada senhora, cada dona Maria, cada senhor João que está lá na sua casa e que vem da sua labuta do dia a dia. No serviço, aconteceu a retirada de material sedimentado no fundo da barragem da banqueta, que também recebeu a manutenção do sistema de compotas e volantes e troca de tela de proteção. A barragem, que pertence à CEDAI, abastece todo o centro de Anga do Reito e a Grande Japoíba. O presidente da autarquia, Marcos Manfort, continua pedindo a compreensão da população para evitar desperdícios. Essa limpeza que está sendo feita, que tem aí, um botão histórico de mais de 25 anos que não se fazia, vai proporcionar este lago, que vocês estão vendo aí, com a capacidade de mais de 6 milhões de litros d'água, que pode ser utilizado para distribuir para a população no momento crítico, porque hoje, na situação que estava até anteriormente, você tinha uma lâmina d'água de 20 centímetros no máximo, chovia, era o que tinha e distribuía. Hoje não, você tem um lago aqui na proximidade, aqui na beirada, aqui nós temos 3 metros de profundidade agora, entendeu? e vai rampando, quer dizer, toda essa água vai ficar reservada e você vai ter uma mobilidade de 3 a 4 dias mesmo sem chuva para poder estar distribuindo. É importante este momento que não está chovendo, não só neste momento, o país está passando por uma mudança climática muito grande, então locais onde choviam muito, igual ao Angra dos Ex, que era considerada a cidade das chuvas, isso mudou, isso não tem mais, entendeu? O pessoal pegava, ficava tomando banho de mangueira na rua, no quintal, isso acabou, não tem mais jeito, então tem que ter consciência, não ficar lavando calçada, carros, aguardando planta, despetizando a água neste momento de crise hídrica e fora dessa crise também tomar os cuidados, não deixar vazamento na descarga, botar boia na caixa d'água, qualquer tipo de desperdício tem que se pensar, se reavaliar que isso não cabe mais. E importante, a reservação, tem que ter, toda a casa tem que ter uma reservação, se você tem cinco pessoas numa casa, você tem que calcular o volume de água, que se calcula aí 200 litros por pessoa, dia, então quatro pessoas dariam uma caixa de mil litros e tem que fazer essa conta, para você saber quantas caixas d'água vai necessitar na sua casa. Queria que você contasse, essa é uma primeira limpeza, existe algum projeto para as outras barragens, o que vai ser feito daqui para frente? Essa limpeza já está acontecendo em várias barragens, fizemos já no Camorim Pequeno, Camorim Grande, Garatucaia, Caputera, Caputera foi no mesmo porte, botamos uma máquina dessa, uma reta 320, entramos dentro do rio, só não teve essa divulgação porque o problema lá não estava tão grave no momento que fizemos, certo? Mas está acontecendo em ângara de ponta a ponta, Serra d'água, Frade, entendeu? Todos os pontos estão acontecendo essas limpezas. Nos dias 28 e 29 de outubro, das 9 horas da manhã ao meio-dia, estará sendo promovido um curso de cultivo de hortaliças na Casa Amarela. O curso englobará planejamento, cálculo da área de plantio, preparo do solo, tratos culturais e controle de pragas. Haverá entrega de apostila, certificado e sermentes de hortaliças para que os participantes comecem a sua horta em casa. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3377-6865 ou na Casa Amarela, localizado no bairro Camburim Pequeno, em frente ao PIR 88, até a próxima quarta-feira. A seguir, Polícia Rodoviária Federal promove campanha em prol da saúde dos caminhoneiros. Legenda Adriana Zanotto